Olha aí pessoal, tivemos novidades aqui na Praia de Boa Viagem. Apareceu um golfinho e ele ficou preso nas piscinas naturais. Eu estou voltando da casa da filha do apartamento do povo e na hora que eu passei com ela, ataque de carro, tinha um grande número de bombeiros e muita gente em volta de alguma coisa. Eu achei que poderia ter sido um afogamento ou mesmo um ataque de tubarão. Então um golfinho ficou preso nas piscinas naturais e chamaram o Ibama para rescatá-lo. Nem devolveram ele ao mar, não. Foi levado para a Praia de Itamaracá, porque lá tem os peixes boi. E aí ele vai ser estudado, vão examinar para ver a causa desse golfinho ter ficado preso nas piscinas naturais. As graças a Deus que foi resgatado, mas tinha muita gente. E como eu não parei, não quis saltar do carro para ver do que se tratava. Eu perdi essa chance de ver um golfinho bem de perto. Eu já vim de longe, logo cedo, de manhã cedo, quando não está ventando nem com muitas ondas. E aí eles aparecem, ficam nadando e desaparecem. Mas ainda bem, né? Foi resgatado. Já deve ter chegado em Itamaracá, que não é muito longe aqui do Recife. Vamos dar lá. Vai ser acompanhado. E depois, com certeza, vão soltar quando acharem que ele vai estar com segurança. Vão investigar as caldas. E não é normal, né? Vão, pessoal, olha. Os ventos continuam aqui na praia. Está fazendo... Está um friozinho. Eu estou de manga de novo. Desfazando. Está um pouquinho de gelar. Não, não. Esse trecho aqui é um trecho que mesmo com a luz acesa, tem as atos que deixa às vezes meio escura. Então, vou passar esse trecho e eu volto mais lá na frente, pessoal. Olhando as jangadas. E os pescadores deixam aqui nesse trecho. São várias. Várias jangadas. Fica bem nesse trechozinho aqui. Ah, ó. Estão colocando areia. É essa partezinha aqui da praia. Lá que eu tenho muito chão, aí pela frente. Ainda estou distante da pracinha. E vou viajar. A gente pode adiantar aqui aos meus passos para chegar rapidinho, bem pertinho da pracinha. Tem uns trechos aqui no Calfadão, aqui na Praia de Boa Viagem, que eu não gosto muito. Ah, um é esse daqui. Toda vez que eu passo, eu falo isso. Ah, eu não me sinto bem nesse trecho aqui do Calfadão. E fica aqui, ó. Bem na frente do carcelinho. Pessoal, aqui treinando. Se aquecendo. Então, logo, logo eu vou estar bem pertinho. Passando pela pracinha de Boa Viagem. Vou adiantar meus passos aqui. Ah, como a noite não está com lua, Essa parte aqui da praia fica meio que triste. Então, vou adiantar meus passos. Passando aqui, ó. Seguindo. Muita vista. Tô correndo. Fazendo uma ginásticazinha. Pessoal aqui das academias, ó. Todo mundo correndo. Lá. Já estou passando pela pracinha. Já estou passando pela pracinha. E hoje, Hoje, Hoje tem Tem música Na pracinha de Boa Viagem. Aqui eu tô ouvindo O somzinho, viu? A velocidade Eu estou ouvindo O som Tem mesmo Vamos dar uma chegadinha lá Vamos lá, pessoal. Eu não resisti. Passar pela pracinha de Boa Viagem. Eu me uso E não, hein? Vamos lá. Ai, ó. Não, né? Não, não, não. Não, não. Seria legal Passarenda na lua Todo cara a cavalo Música 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 Maravilhoso Música Olha os turistas Olha os turistas Curtindo aqui o som Música 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 Sexta e sábado com um mix desses ritmos para vocês aproveitarem. Hoje é o último dia. Porque Recife é para ficar. Mas volta depois, né? Lá para o dia 20 e tanto. Vamos ver aqui a cantora agora. Lá, lá, lê, eu lembro da nossa bonita matalha de boa viagem. E eu gosto daquele altar do domingo azul. A noite do domingo azul, a grande é de chão. Eu não gosto daquela, lê, eu lembro da nossa bonita na praia de boa viagem. É, pessoal. Lá, lê, de Jú. É nossa vai cidade em toda cidade. E foi justamente pra lá que eu escrevi o meu primeiro giro. Lá, benção, você viajava. Seus orösícios contamado. Eu me fazia lá, Lalea de Jô Maravilha! Labelle de Jô Labelle de Jô Labelle de Jô Labelle de Jô Era nossa fazenda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Batom vermelho via sol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu insólito Ai, teu cheiro em sua dor Giração dos seus cabelos Batom vermelho, girassol Labelle de Jô Sinto saudade Nada selvagem sou Essa flor ou uma areia da flor do desejo Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Agora é a cantor O sol fu que lança em o s O sol, o corpo que lança em o nascer Lakei Jô Jô Sou um homem que não se divirou e se abrigou Alguém não me diz que não Eu sou um preto norte, meio tão forte Com brinco de ouro na orelha Eu deixarei de poder passar Quem não resolve, ele não me cantou Que não se divirou e não se beijou Alguém é tudo para Tem uma voz boa, meu amigo Maravilha Uma voz mais, meu amigo Maravilha 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 O meu bem, sou o cara O meu bem, sou o cara Já adorçamos Aqui é um prazer, eu vou enviar Já vem a colega, a minha amiga Vamos dar um time Depois lá pra onde há 24, acho que é 24 Começa novamente Agora vamos dar um descanso Aqui na galera Pessoal, voltando pra cá Bom desvio que eu fiz Deu pra ver um pouquinho, né Ponto turístico De boa viagem De brazinha de boa viagem E o vento pessoal Olha o vento Continua Esse vento Ali num sinal Eu atravesso Peçando Pessoal 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 Dá um time Vou dar uma Vou dar uma Dá uma esticada E lá pertinho de casa Eu volto Vai A pracinha de boa viagem Onde tem Onde tem as Onde tem as músicas Tem uns dias Gatura Tchau Tchau